Pensemos, pois, nesta imagem, uma líncia de um parto, sem ter casa, sem ter quarto, sem colocar uma hospedagem, uma cidade cansada de um diabo, que passou mais de um dia, uma cidade vazia, mandou que dilacerem essa mãe, pois, quem era? Essa mãe era a mãe. Pensemos, agora, também, no homem que acompanhava, e esse homem que estava, tinha o reflexo do bem. Orava e dizia a mim, com atitude de fé, que nasceu em Nazaré, que era um carpinteiro, homem justo, verdadeiro. Quem é o homem? Jesus. Pensemos, neste tempo, Belém, pequena cidade, no tempo da antiguidade, humilde pessoal, ali, aquele ideal, uma grande luz, humilde.